O avião Airbus A330NEL, o maior da frota da Azul, foi preparado para transportar a carga contendo 2 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca, produzidas pelo laboratório Serum, na Índia. A aeronave foi equipada com containers refrigerados para manter a temperatura adequada durante o voo. O avião ainda foi adesivado com o slogan da campanha de vacinação do Brasil e a imagem do Zé Gotinha. A decolagem estava prevista para acontecer a uma da tarde, mas por questões logísticas, houve um atraso e o avião levantou o voo pouco antes das cinco, com destino a Recife. Da capital pernambucana, o avião segue em uma viagem de 12 mil quilômetros e cerca de 15 horas até Mumbai, na Índia. Depois de carregado, o Airbus volta para o Brasil, seguindo para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. De lá, as doses serão encaminhadas para Fiocruz, onde serão rotuladas e distribuídas. A previsão inicial era que a aeronave decolasse do Recife às 11 horas da noite desta quinta-feira e retornasse no sábado. Mas por questões logísticas, houve um atraso no cronograma e, por isso, não há uma definição de quando o carregamento com 2 milhões de doses chegará ao Brasil. A expectativa é que o voo retorne ainda no domingo ou na segunda. A vacina ainda precisa de aprovação da Anvisa, que deve definir a questão no fim de semana.